E aí, vocês que olhem para baixo Vai pular no tanque a velha turma de aquático E aí, vocês que olhem para baixo Vai pular no tanque a velha turma de aquático Vai pular no tanque a velha turma de aquático E aí, vocês que sabem lá o quebra-pura E aí, vocês nunca serão a velha turma de aquático Ô vibra que não dói Ô caga pra cacaça E aí, não pular no tanque o esqueleto que se arrasta E aí, não pular no tanque é o esqueleto que se arrasta O pé, o pé, o pé Tem bomba no tanque, viu? Tem bomba no tanque, viu? Tem bomba no tanque, viu?